Música 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 Pastor Paulo Freire Música Música Você acabou de ganhar o carro, viu? Agora nós vamos falar aqui da história desse milagre Que foi essa captiva, esse carro doado pelo departamento de missões E que teve um ganhador no jantar na confraternização dos pastores da Assembleia de Deus de Campinas ontem Pastor Márcio, características desse carro que foi muito bem preparado Para essa grande celebração, essa grande festa que foi ontem O que o senhor tem para dizer desse carro e desse milagre, que foi a doação desse veículo? Verdade, Pastor Eduardo, um carro muito conservado, posso dizer um carro novo Um carro 3.0, 6 válvulas, essa captiva com banco de couro Está totalmente higienizado, foi preparado com polimento para entrega ao ganhador Bem como também com um tanque cheio, uma benção de Deus para a vida da igreja Na via de mão dupla, porque também Missões está abençoando a vida de um dos nossos irmãos Música Então agora é hora de nós conhecermos o vencedor do sorteio da captiva Quero chamar aqui conosco o Pastor Renato, vem aqui Pastor Renato Nosso presidente, Pastor Paulo Freire, também está aqui Para fazer a entrega oficial das chaves da captiva ao Pastor Renato Pastor Renato, parabéns, Deus te abençoe ricamente, viu? Amém, Pastor Amém, irmão, sua família Obrigado Deus abençoe, viu? Música Pastor Renato, quando o senhor recebeu a ligação ontem do Pastor Paulo Freire O senhor estava numa correria, numa circunstância adversa E estava aqui praticamente 300 pessoas, entre pastores, dirigentes e as suas esposas Ouvindo, porque a ligação foi feita no Viva Voz E parecia que o senhor não estava nem acreditando o que estava acontecendo Como foi essa sensação quando caiu a ficha E você viu a realidade que isso estava acontecendo mesmo? Na verdade, na primeira instância Eu achei que era um trote, né? Mas aí quando eu comecei a conversar com o Pastor Paulo Eu percebi que a voz era dele, né? E a sensação é indestrutível, né? Estava minha esposa doente Uma situação meia chata, um pouco triste pela situação E ela me perguntou assim Bem, e como que funciona o negócio do carro, da captiva? E eu disse a ela assim Olha, é o seguinte Se ganhar, a gente está feito Vamos soldar esse monte de dívidas Que foi acarretando mediante os problemas que a gente vem surgindo no meio do percurso, né? Mas assim, primeiro precisa ganhar Ela deu resultado E estamos falando como se já tivesse ganhado, né? Então, é assim Eu não tenho palavras para descrever A gratidão do meu coração A gratidão pelo ministério A gratidão por um dia Deus ter me chamado E me tirado do pecado E me confiar do ministério Isso são poucas bênçãos Um carro Mediante a tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Eu sou muito Mas muito grato a Deus mesmo Por tudo que Deus tem feito Muito bem, queridos Um exemplo Um incentivo Para que nós continuemos prosseguindo Porque Deus é fiel Pastor Paulo Freire Sua satisfação como nosso pastor-presidente Como promotor, né? Na direção, na frente da igreja De tudo isso que aconteceu Sua satisfação de estar participando desse momento tão marcante aqui Com o pastor Renato Eu quero aproveitar para agradecer A todos os nossos supervisores A todos os dirigentes de congregações A todos que direto ou indiretamente Colaboraram para que isso acontecesse E eu fiquei muito feliz Por ter sido nosso companheiro O irmão Renato Ter ganho a captiva E eu acho que foi assim Deus dirigiu as coisas De uma forma especial Sabe? Socorrendo Naturalmente Quem realmente mais necessita Dessa captiva hoje E eu tenho certeza Que vai ser de bênção Para ele E para a família dele Eu só quero dar uma volta Na captiva agora E eu tenho certeza Um sinal e eu tenho certeza Seja de bênção Distribui Oxide Que vai ser A casada Vão Tr vast E Conse Ou Todos Naturalmente Ele Obrigado.